E na Polônia nasceram dois filhotes de leopardo persa, uma das subespécies mais raras do mundo. Olha só as imagens divulgadas nas redes sociais, que mostram os pequenos leopardos machos junto da mãe, num recinto. Segundo o zoológico, os filhotes vão continuar bebendo leite materno por mais dois meses. A administração pediu para que as pessoas sugerissem nomes para os pequenos, para os recém-nascidos. Essa espécie está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, como em perigo de extinção. Por isso, cada nascimento é muito importante e merece ainda mais ser comemorado.